Fala então. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que fizeram Deus ficar muito feliz. E esta é mais uma delas. No livro de Gênesis, conta que teve um tempo em que os homens ficaram muito maus. Por isso, faziam coisas terríveis. Matavam, roubavam, brigavam uns com os outros. Era uma loucura. E aí pessoal, o que é isso? Vamos parar com essa bagunça, isso? O que está acontecendo aqui, afinal de contas? Brigando de novo. Mas que coisa, você só sabe arrumar a confusão, hein? Ponto. Chegou Santi. Sai pra lá, não é? Vem se não semente e for chamar, tá legal? Vamos querer saber você não, cara? Nós queremos saber mesmo. É de muita farra, muita animação, socorro. Muita loucura, tá bom pessoal? É isso aí, cara. Deixa a gente passar, tá legal? Se moda. Esse é Noé. O homem que sempre procurou obedecer a Deus. Ele foi o único homem bom. É de todos os que viviam naquele tempo. O único homem que não tinha cabeça uca. Mas a família de Noé era diferente. Ele tinha três filhos, que se chamavam Sencã e Jafé. Todos trabalhavam com o pai. Tinha uma vida boa. E Alegre também. E choveu, choveu muitos dias. Até que a água cobriu casas, montanhas, tudo. Ainda bem que o Noé foi obediente a Deus. Você também é obediente? A água ficou presa no pico de uma montanha que estava debaixo da água. Noé colocou o nome daquela montanha de Monte Ararate. Apesar de todos os ovores do dilúvio, Deus estava alegre, porque o Noé o obedeceu. Por isso, até seria provada de novo. E ele poderia se alegar novamente com a sua questão. Quando chove, em qualquer lugar do mundo, quando as gotinhas de chuva encontram uma luz do sol, o arco-íris aparece. Quando você ouvir, riscando o céu, lembre-se dessa história que aconteceu de verdade há muitos anos atrás. Saia do meu amiguinho, que Deus te ama muito e cuida de você como cuidou de Noé e sua família. Então, confie nele como Noé confiou. Para, Mael. Gostei, hein? Gostou? Gostei. Agora eu quero ficar mais um pouquinho aqui. Vem cá, vem cá. O que foi? Vem cá, vem cá. O que aconteceu? Não foi. Foi que ela está sentindo Jesus no coração. Será? Aham. Vem cá, o que aconteceu com ela, hein? Vem cá. Tem Jesus no coração nela. Vem cá, vem cá. Vem cá, as duas, as duas. O que que houve? Fala aí, o que que houve? Gostei ter Jesus no coração? Não. O que que aconteceu que está chorando? Fala aí. Eu sei. Pergunta para ela. Essa mu... Essa... O que que ela falou? O que que foi? Não sei. Ela está chorando porque machucou alguma coisa. Pergunta para ela. Uma coisa doendo. Sim, pergunta para ela. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Parabéns. Parabéns. Você quer orar para ela também? Quero. Ajoelha aí, ajoelha aí que ela vai orar para você. Atenção. Fala no microfone. Querido Papai do Céu, abençoe a Yasmin, dê ela muita saúde, paz e muita felicidade para ela e para a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. Melhorou, Yasmin? Então fala, Paulo de história, por que você está... Orei agora, ela não está mais chorando, ela ficou feliz. Hã? Ela está feliz agora. Pergunta para ela. Você está feliz? Estou. Ela está. Está. Pergunta para ela, por que que ela está chorando, porque eu não entendi até ela. Por que que você está chorando? Porque você é muito linda, você conta bastante história de Deus. Você conta todas as histórias, todo mundo chora. Que tem alguma coisa na família, eles choram. Que está acontecendo essas coisas. que tem alguma coisa na vida. Porque... Ti evitou meu coração. Aqui está a sua vida. E... Até a sua vida. Até a sua vida.